Pessoal, meu nome é Luan, sou gerente do Posto Copas e estou aqui para convidar vocês para comemorar o nosso aniversário com a gente. No dia 23 de dezembro nós vamos fazer uma promoção imperdível de combustível para carros de passeio. Nossa promoção vai durar o dia todo e vale para quem abastecer até 100 litros. E tem mais uma super novidade, pagando com o App Ami você tem mais 10% de desconto em forma de cashback. Então já vem com o aplicativo prontinho, viu? Além disso, utilizando o aplicativo Ami você pontua no Premier automaticamente. O Posto Copas fica situado no coração de patrocínio. Vem pra cá!